Olá, eu me chamo Marina Sampaio, sou mestranda em Direito na Universidade Católica de Pernambuco e estou aqui para fazer um convite a vocês. No dia 7 do 2, esta sexta-feira, sala 5, no térreo do bloco G4 da Universidade, ocorrerá a defesa da minha dissertação de mestrado. O meu tema é Tratados Internacionais Consensivos de Injeção Tributária Eterônoma conforme o artigo 98 do Código Tributário Nacional. O tema retrata o estudo sobre a viabilidade de ser concedida isenção heterônoma por meio da União aos Tretados Internacionais, sem intervir na competência dos entes federados. O objetivo do tema remete às divergências da doutrina e das decisões dos tribunais sobre a constitucionalidade do artigo 98 do Código Tributário Nacional, que aparece em desencontro com o preceituado artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, o qual proíbe, de forma expressa, a instituição de isenções tributárias, quando de competência de outros entes federados. Para solucionar as discordâncias sobre o tema, faz-se necessário o exame temporal da Constituição Federal de 1969 e da Lei 5.171 de 1966, e da Constituição Federal, como também a distinção entre autonomia e soberania, quem deve se sobrepor, quem deve prevalecer, quem na verdade prevalece, normas internacionais e nacionais e a inserção dos tratados no sistema jurídico interno. Por fim, é imprecedível a ter seu propósito das isenções tributárias, as quais resultam no desenvolvimento econômico, social, político e tecnológico, assim como a sua finalidade é a convergência para o aumento das relações internacionais, a formação de novos blocos econômicos, o estímulo financeiro como atrativo para o ingresso de multinacionais e a própria expansão de projetos científicos. Contudo, a atual problemática do meu tema é o seguinte questionamento, até quanto os estados querem abrir mão do seu poder? Ou melhor, até quanto os estados querem abrir mão da sua arrecadação? Diante de tal questionamento, eu aguardo você lá para um debate bastante enriquecedor sobre o meu tema. Muito obrigada pela atenção e até sexta-feira. Até mais!